Aleluia 1 Coríntios 1 Coríntios 1 Coríntios 15 45 ou 49 Quem pode sentir a presença de Deus em nosso meio nesta noite? Chegou o tempo dos milagres serem operados em Angola, acredite nisso Os milagres acontecerão em nosso meio, acredite nisso E esses milagres terão ramificações em nossa vida e em nossa casa a partir de agora Hayana, amaspeito Deus vai curar em sua casa Há um som de Deus nesta noite tão grande que pessoas que sairão daqui levarão um som suficiente para casa Um som será tão grande que os autocarros que vão levar pessoas para os bairros As levarão, mas elas cairão em meio ao autocarro E elas se levantarão e quando chegarem para casa, as pessoas de casa receberão a mesma graça e cairão debaixo deste poder Porque a presença de Deus é o que deve em você A Espanha Isso me lembra a Betânia Alguns anos atrás Era o culto apenas em um quintal Mas os três quintais à direita As pessoas caíam Os três quintais à esquerda As pessoas caíam E o culto se espalhou pelo bairro Glória a Deus por isso E passamos de casa a casa orando E o que mais me marcou E a minha memória ainda pode gravar Numa casa estava um senhor que já jazia doente na cama há algum tempo E não sei como ele caiu porque ele estava já deitado Mas eu sei que depois da visita ele se levantou e nos acompanhou no portão Porque Deus é poderoso e está aqui também nesta noite As veias entupidas vão ser abertas E AVC não mais dará àqueles que teriam Oh glórias a Deus O Senhor está no nosso meio nesta noite Por isso eu quero vos pregar Cristo Jesus Porque não existe mensagem melhor Não existe mensagem maior Não existe mensagem igual Essa é a mensagem das mensagens É a mensagem que guia todas É a mensagem que faz perceber todas Aleluia Quem quer adorar ao Cristo Ele é a luz Ele é o nosso maior sonho Deve ser o teu melhor sonho 1 Coríntios 15, 45 a 49 Eu disse para algumas pessoas Eu vou contar apenas uma parábola E vamos terminar e orar E vocês querem me ouvir pregar Vou tentar Mas se o Espírito Santo insistir apenas nisso Eu vou contar apenas uma parábola E quero terminar 1 Coríntios 15, 45 a 49 Quem já achou diga amém Amém Na versão que possui diz a Bíblia Pós a si está escrito Primeiro homem Adão Foi feito alma vivente O último Adão Porém É Espírito vivificante Mas não é o primeiro espiritual Sim o natural Depois o espiritual O primeiro homem Formado da terra É terreno O segundo homem É do céu Como foi o primeiro homem O terreno Tais são também Os demais homens Terrenos E como é o homem Celestial Também Tais os celestiais Assim como trouxemos A imagem do que é terreno Devemos também trazer A imagem do celestial Aleluia Pai fala com nós com esta noite Permita-nos Permita-nos trazer a imagem do celestial Em nós Permita-nos trazer a imagem do Deus celestial Em nome de Jesus Amém Tome seu assento Obrigado Você que pode sentar Eu queria pedir sua atenção Nós estamos no último dia Não queria abusar da vossa inteligência Tentando vos emocionar Não queria abusar da vossa inteligência Tentar Fazer cócegas A vossa emoção Mas eu queria poder ser hoje Um servo para vos trazer a mensagem Queria poder Calmamente Solenemente Trazer Cristo A vossa meditação Por isso Calmamente eu queria que os irmãos Prestassem atenção A minha exposição Prestassem atenção A mensagem desta noite Quem está atento A voz de Deus Quem está atento A voz de Deus Alguns em Luanda Me cunharam Pregador Que fala de Jesus E eu perguntei para ele Vocês falam de quem então? Então se pode ser pregador Falando de Cristo Outra coisa Você Não devia ser chamado pregador E nesta noite Eu acredito Que se você fielmente Ouvir a palavra Enquanto você ouve Ele te cura Enquanto você ouve Ele te liberta Enquanto você ouve Ele te transforma Enquanto você ouve Ele te exalta Enquanto você ouve Ele te transforma Enquanto você ouve Ele te redime Enquanto você ouve Ele te justifica Te purifica Te santifica Enquanto você ouve Ele te forma Te transforma Te dá forma Te reforma E forma A medida da forma Pois Ele é a forma Ele é o padrão Nesta noite Todos amados Amém Mas profundamente Abençoado Pastor Marcos Já esteve aqui Amado Senhor Kim Liot Meus amigos Hino Elisa Elisa minha irmã Hino meu cunhado Pastor Danim Mata Homens de Deus Não dá pra mencionar Você quer ouvir alguma coisa Da parte de Deus? Eu quero vos falar de Jesus Mais uma vez Quero repetir uma mensagem Que eu gostaria A pregá-la pelo menos 70 vezes Até ela ficar perfeita Que é muito boa E queria Outra vez Fazer comparação Entre Cristo e Adão E alguns de vocês Já me ouviram falar E como algumas pessoas Se converteram há pouco tempo Deixa repeti-la Não existe Homens melhores Do que Jesus e Adão Nesta terra Ou que tenham nascido Ou que tenham existido Melhores do que Adão e Jesus Porque eles são os melhores Porque são os únicos Que foram feitos sem pecado Adão Foi feito sem pecado E Jesus Nasceu sem pecado São os dois melhores Você se dizer Abraão Abraão tinha muitos pecados Davi Em pecado me gerou minha mãe Moisés Uau Não entrou por isso Mas que coisa Por que Adão? Porque foi feito sem pecado E Jesus Nasceu sem pecado Por que os dois são melhores? Porque os dois nasceram De milagre Porque a mãe de Adão Era pó E a mãe de Jesus virgem Então São os milagres De Deus Por que os dois são melhores? Porque os dois foram feitos perfeitos Embora Eu gostaria que vocês comparassem Os dois melhores Para saber qual dos melhores é melhor Adão Tendo tudo Não fez nada Jesus mesmo não tendo nada Acabou fazendo tudo Ouçam Eu gostaria que vocês ouvissem a palavra hoje Eu gostaria que vocês ouvissem a palavra hoje Amém? Ouça a palavra Eu sei que você vai se sentir vontade de aplaudir Mas ouça Eu queria que você ouvisse Porque muitos de vocês Já são conhecedores da palavra E vão impedir aqueles que não são De entender Adão foi colocado no jardim E o desertou Jesus foi colocado no deserto E o jardinou Adão Tendo fruto Nos deixou sem comida Jesus sendo apenas uma semente Plantou essa grande árvore que temos hoje Adão trouxe morte ao mundo Comendo de uma árvore viva Jesus trouxe vida ao mundo Pendurado numa árvore morte Adão tendo muito bem Só nos fez mal Jesus só recebendo mal Nos fez muito bem Oh maravilhoso Adão pecou No mundo santo Mas Jesus foi santo No mundo em pecado Adão Precisou dormir Para se fazer Eva Jesus precisou morrer Para se inaugurar a igreja A noiva de Adão Chama-se Eva De Jesus Chama-se igreja Adão acordou Declarando seu amor Jesus Ressuscitou Declarando sua missão E depois todo mundo Pregou o evangelho A toda criatura Quem crer For batizado Será salvo Mas quem crer Que declaração Mais poética De amor É esta mensagem da cruz Adão morreu E está morto Jesus também morreu Mas está aqui E vivo E vivo E vivo E vivo E vivo Agora você escolhe De quem você quer ser discípulo Do Adão Ou do Adão Eu quero contar-vos uma parábola O som baixa um pouco Faz favor E depois de um tempo Quando eu estiver a pregar Depois da parábola Pode tirar mesmo Tá bom Vou tirar Porque senão eu fico romântico Ouvindo essa música Amém Eu quero contar-vos Uma história Posso? Vou pregar com o estilo De Jesus Ele preferia parábolas Deixa eu imitar o mestre Na verdade Na verdade Eu sou o mesmo imitador Glória a Deus Por isso Eu queria contar-vos Uma história Uma parábola Está a me seguir? Eu queria contar-vos A parábola De um pai Que tinha um sonho Este pai Este pai tinha um sonho Casou Com uma mulher linda E ele desejava ter Um filho lindo E eles escolheram O nome para a criança A mulher disse Quando meu filho nasce Ele chamasse-a Adão Adão Tá bom E aí vão os planeamentos Ou o planejamento O planeamento Para ter o filho Necessidade de ter o filho E o filho nunca vem Passou um ano Dois anos E o filho nunca vem E o sonho desse pai Era ter um filho E o sonho da mãe É que o filho Se chamasse Adão E o filho não vem O filho não nasce E a mulher entristecida Porque o Adão não nascia E o homem entristecido Porque o Adão não vinha O homem decidiu Fazer uma viagem E decidiu chegar Numa terra E entrou numa terra Onde havia muitas crianças E uma criança Bonita Pequena Pequenina Insignificante Que tinha uma cabeça Dois olhos Nariz Tinha boca Tinha braços Tinha pés E o pai olhou Para a criança Diz Essa criança Tem tudo que eu tenho Ela é parecida comigo Por que eu não posso Gerá-la Dessa terra E aquela terra Chamava-se Pó E ele decidiu Pegar na criança E o adotou Para si E pegou neste menino E levou para casa E a mulher Quando viu Disse Uau Que filho mais bonito Diz Esse menino É o nosso filho Ele chamasse A Adão E aí eles deram O nome Aquela criança Que veio da terra Do Pó Adão E pegaram a criança E adotaram ela Criaram ela Deram comida a ela Deram sustento a ela E a criança Passou De criança Atingiu o menino Passou de menino E atingiu o adolescente Passou de adolescente E atingiu o jovem E enquanto ele crescia O menino sentia Saudade De uma terra Que ele já nem se lembrava Ele queria voltar Para a terra Do Pó E o pai dizia Filho meu Aquela terra É terra de abandono Aquela terra É terra perigosa Porque você Quer voltar Para aquela terra Pai eu quero conhecer A terra De onde eu vim E o pai aconselhava Se você voltar Para aquela terra Você morre filho Mas eu quero voltar Pai E o pai impediu Até não poder mais impedir E o menino Voltou para a terra De onde foi adotado E o pai chorou E a mãe também E como É maravilhosa a vida Heroica Irônica a vida A mulher Depois de um tempo Engravidou Estava Grávida De um rapaz E o rapaz Nasceu E a mulher Disse Aquele nome Que eu dei Naquela criança É nome deste meu filho Eu guardei aquele nome E dei para uma criança Que desonrou o nome Por isso Este meu filho Agora é mesmo Que é Adão Esta aqui é Adão Porque este Adão É mais Adão Do que aquele Adão Aí ela teve um filho O único filho dela Adão Você é Adão Sim Você que é Adão E o menino cresceu Passou De criança A menino De menino A adolescente De adolescente A jovem De jovem A um homem De consciência Ele olhou Para os quadros Na parede Para as fotografias De um menino E perguntou Papai Quem é este? É Adão Adão? Tão Adão quanto eu? Sim Esse é o Adão Que voltou para a terra De onde nós o pecamos Mas o filho Quando cresceu Deu conta Que o pai Sentia muita saudade Porque algumas vezes Ele apagava em flagrante Olhando para a fotografia Do seu Adão Que voltou para a terra Do povo E ele perguntou Papai Por que o papai Não vai buscar O meu irmão Se o papai Tem tanta saudade dele Não Ele voltou Eu já não posso Voltar para lá Mas você tem De buscar teu filho E o adolescente Incomodava o pai E o pai Não fazia nada Quando ele atijou A juventude Disse Papai Eu vou para a terra Do povo Fazer o que? Eu quero Meu irmão Se você não pode Buscar teu filho Eu vou buscar Meu irmão E o pai Impediu o filho De ir Disse Filho meu Aquela é terra de morte É terra de doenças É terra de enfermidade Mas ele disse Naquela terra Está o meu irmão E agora o pai Perdia outra vez O único filho E ele viajou Fez uma trajetória Até aquela terra Fez uma investigação Depois de chegar Na terra do povo E descobriu Que o seu irmão Estava lá Mas preso E foi para a prisão Entrou para a prisão Negociou Pagou As dívidas todas E quando ele entrou Para a prisão O irmão estava doente Ele trouxe medicações Das terras de cima Das terras dele E deu aquela medicação Que não havia Naquela terra do povo E o irmão ficou curado A mente Saudávelmente curado E aí o irmão Regozijou Mas ainda estava preso E as pessoas lhe aconselharam Se você tirar o teu irmão Da prisão Ele poderá morrer lá fora Porque todo mundo Que lhe odeia Está lá fora Então o jovem Adão O segundo Adão O Adão menor Saiu e foi negociar A dívida do irmão E disseram Olha A única forma de pagar A dívida de Adão É Adão ficar Ele disse Então só tem uma maneira Eu também sou Adão Deixa eu ficar Mas que o meu irmão vá Eu não suporto Ver meu pai no quarto Olhando para as fotografias dele Deixa meu irmão ir Ele já sofreu muito aqui Ele já sofreu muito aqui Deixa ele ir E depois de feitas Negociações Aí os homens aceitaram A troca Do Adão Com Adão Porque disse Eu sou um Adão Mais fresco Vocês fariam Muito mais comigo Me escravizariam Por mais tempo Me prenderiam Por mais anos Deixa meu irmão ir E eles fizeram um acordo Diz Está bem Desde que você fique Nós levaremos teu irmão Até a fronteira Depois dele passar Você fica E assim Adão Salvou Adão Este é o meu tema Nesta noite E assim Adão Salvou Adão Como eu não pretendo Ser demorado Só quero lhe falar De três coisas Como Adão salvou Adão Assim Sendo Adão Que Adão deixou de ser Sendo Adão Que Adão passou a ser E sendo Adão Que Adão foi feito Para ser Só quero falar Dessas três coisas Primeiro Cristo Se fez naquilo Que nós deixamos de ser Foi o caminho Depois se fez Naquilo que nós Passamos a ser Posteriormente Se fez naquilo Que nós fomos feitos Para ser Cristo se fez Naquilo que nós Deixamos de ser Com a encarnação O Santo Ele se fez Naquilo que nós Passamos a ser O pecado E ele se tornou Naquilo que fomos Feitos para ser Gloriosos Hoje eu quero Que vocês olhem Para Cristo Mais uma vez Deixa acalmar Deixa eu explicar Primeiro Nesta noite Eu quero que vocês Glorifiquem O encarnado Ele se fez No filho Que nós deixamos de ser Nós saímos De casa Ferimos o coração Do pai Mas ele Nasceu E se fez Naquilo que nós Deixamos de ser O filho de Deus Quando no jardim Perdemos Deus Ganhamos um pouco Do diabo Por isso Passamos a adoecer Passamos a morrer Passamos a sofrer Mas Cristo Vindo a terra Ele se tornou Naquilo que nós Deixamos de ser Por isso A enfermidade Não tem poder Nele A morte Não tem poder Nele As aflições Não tem poder Nele E nada E a Bíblia Em Corinto Diz Assim como São os filhos Daquele Adão Mortais Todos os filhos São mortais Assim como Aquele Adão É carnal Todos os filhos São carnais Mas assim como Esse Adão É espiritual Todos os seus filhos São Espírito Glória A Deus Para isso Glórias a Deus Por isso Assim como Em nossa carne Carregamos A mortalidade Daquele Adão Também carregamos Em nosso espírito A imortalidade Do nosso Adão Assim Adão Salvou Adão Sendo Adão Que Adão Deixou de ser Por isso Um dia Eu deixei de ser Mas em Cristo Voltei a ser Eu sou Eu volto Para casa Estou voltando Para casa E glórias E glórias a Deus Por isso Na verdade Eu pertenço Ao jardim E para lá Voltarei Perdemos a casa E glórias a Deus Porque nesta noite O pai Está enviando O filho E o filho Enviou o espírito Que está aqui Para te levar De volta Para casa Para o lugar A que Pertences Por isso Eu quero Profetizar Para você Você não Pertence Para essa doença Que está em você E nem diga A minha doença Porque não é tua E Jesus já vai arrancar isso Pela autoridade Do nome de Jesus Ele vai arrancar hoje Pelo poder Do seu amor Pelo poder Do seu nome Aleluia Cristo se fez No que nós Deixamos de ser Por isso Eu já não mais Nasci apenas Da carne Eu não só Nasci de Adão Eu nasci De Jesus Eu nasci Do espírito Eu nasci Da vida Adão Matou a vida Por isso morremos Mas Jesus Matou a morte Por isso vivemos Adão Tirou toda a vida Que havia na vida Mas Jesus Tirou toda a morte Que havia na morte Onde está a morte Onde está a morte Jesus Se fez Naquilo Que deixamos De ser Por isso Não mais Eu vivo Mas Cristo Vive em mim E a vida Que agora vivo Vivo Na vida Do filho De Deus Por isso Eu quero te dar Uma notícia Satanás Se você quer me matar Atrasar Eu já morri Já morri Já morri Já morri Já morri Já morri Oh aleluia I'm born to shine Eu nasci Para brilhar Por isso O brilho Que perdi No jardim Eu ganhei No calvário De volta E eu vou sonhar Eu vou brilhar Oh aleluia Oh aleluia Oh aleluia Perdemos o Deus Que havia no homem Mas conhecemos No homem O Deus Que é Aquele Adão Era o homem Que tinha Deus Dentro dele Mas ele perdeu Deus nele Mas glória a Deus Porque Deus Veu como homem Por isso Você que está À espera Que os homens Ajam como Deus Não fica triste Porque o próprio Deus Decidiu ser homem O homem No tanque de Betesda Dormiu E estava à espera Que os homens Agissem como Deus Fossem lhe ajudar Só que Enquanto ele esperava Que os homens Agissem como Deus Deus agiu como homem E foi lhe tirar Amém Radão está aqui Ele entra Nas nossas prisões Ele se fez Naquilo que nós Deixamos de ser Jesus é perfeito E o diabo Pensa que ele vence Never Primeiro é que Jesus não só vence Ele é a vitória Ele desafiou Tudo Por isso Jesus tem tudo Por isso Jesus faz tudo Por isso Jesus é tudo Por isso Jesus pode estar Em todos Nesta noite Ele tem A chave dos céus E agora Já tem a chave Da terra E melhor Tem a chave Do inferno Por isso Eu prefiro Seguir Jesus Porque se eu For no céu Ele tem chave E me deixa entrar Se eu estiver Na terra Ele tem chave E me faz sair E se tentar Ele no inferno Ele tem chave Fecha E não me deixa entrar Por isso Por isso no inferno Eu não vou entrar Ele tem a chave Já fechou E vou viver E vou viver lá Eternamente Aleluia Eu sou de Jesus Jesus Você é de quem Maomé Islamiza todo mundo Como uma bomba no peito Eu só tenho amor No coração Eu sou de Cristo Você é de Buda Vive numa constante Meditação de olhos fechados Eu estou de olhos abertos Os seus Porque ele virá Brevemente das nuvens E eu irei para lá Você é gótico Quer roupa preta Vem ter conosco Que nós temos roupas brancas No seu E subamos lá E vivemos com ele Eternamente Aleluia Você é quem? Você é quem? Ah não Eu sou de Moisés Amigo Moisés também é filho de Jesus É servo de Jesus Veio ter com Jesus no monte Porque Jesus Comanda Comanda Ordena Manda Comanda Tudo Todos Ele tem poder Sobre todas as coisas Aleluia Ah não Mas Moisés é um profeta Tudo bem Se eu te perguntar Entre aquele que visita E o que é visitado Quem é mais importante E Jesus sobe no monte E transfigurou-se a sua aparência E apareceram Moisés e Elias Se Moisés e Elias saíram do seu lugar Para viver com Jesus É porque Jesus é O importante E Pedro acordou e falou à toa Crente cheio do Espírito Santo Quando fala à toa Acerta E aí disse Façamos três tendas Uma para ti Outra para Moisés Outra para Elias E aí Pedro acorda Mas ele tinha acertado na fala Façamos três tendas Para ti Para Moisés E para Elias Porque primeiro Jesus Depois Moisés Depois Elias Primeiro para ti Depois Moisés e Elias Mas Pedro Você está cometer uma heresia Judeu não faz isso Podia meter primeiro Moisés Não Eu estou a colocar por idade Porque Moisés É mais velho de Elias Então fica na frente Mas Jesus é mais velho dos dois E fica acima Porque ele tem toda a idade Toda a eternidade Vive nele Glórias a Deus por isso Aleluia E esse está aqui hoje No nosso meio Glórias a Deus Para operar no nosso tempo Quem crê nisso Diga Aleluia E aí ele faz isso por idade Porque de Jesus É a primeira tenda De Moisés É a segunda E de Elias É a terceira E por quê? Mas o que pregador? Nas três tendas Temos uma lição A tenda de Jesus É a tenda do rei De Moisés É do sacerdote E de Elias É do profeta Uau Jesus é rei Jesus é rei Mas o que pregador? A tenda de Jesus É maior A de Moisés É grande E a de Elias é pequena Por que de Elias é pequena? Porque o profeta só precisa De um lugar Para colocar o joelho Nada mais Façamos um pequeno quarto Para ele aqui em cima O profeta não precisa de muito Só um pequeno lugar Para colocar o joelho Por isso dele é pequena E por que de Moisés é grande? Porque ele leva a mesa de apropriação Leva a arca do concerto Leva as tábuas da lei Então tem que ser grande E por que de Jesus é maior? Porque Pedro contou bem Façamos três tendas Mas ele era o seis Ele estava a dizer Vamos fazer a tenda de Moisés e Elias Mas a tua tem que ser maior Porque vai entrar Pedro João, Tiago E se Felipe também A tua é maior Glória Agora deixa cometer uma heresia Deixa cometer uma heresia Mata e Virgílio Teólogos Deixa cometer uma heresia Me permitam cometer ela Aí eu quero dizer assim A tenda de Jesus É a tenda da terra A de Elias é do céu E a de Moisés é do inferno Mas por que pregador? Porque a Bíblia diz que Moisés morreu Não vou para hebreu Vou apenas para o antigo do chamele Moisés morreu e lhe sepultou E quando se morria Ia para o céu do pabrão Ia para baixo Onde ouvia os gritos dos ímpios Porque tinha apenas o rio do fogo separado Então Moisés devia estar embaixo E por que Jesus De Elias é de cima? Porque ele foi tradado para o céu E aí ele vivia no céu Talvez com o Enoque Que também não se viu mais E aí Então Como é que foi o encontro? Jesus já estava na terra Elias veio do céu E Moisés subiu do inferno Agora deixa imaginar uma conversa utópica Qual é a conversa? Elias está dizendo O céu está muito vazio Só tem muito anjo O homem só me amou que eu A conversar nada mais Jesus não faz alguma coisa? E Moisés Qual é o teu problema? O inferno está muito cheio Tem muito rico a gritar Pede só para o pai Abraão Tocar seu dedo na água Metendo a nossa língua Está incomodante E o que você vai fazer Jesus? Diz doce como Moisés Daqui a pouco Eu venho buscar cativo O cativeiro E Elias Eu levo os para o céu Para não ficar vazio E glória a Deus Jesus está aqui nesta noite Ele se vê naquilo Que Adão deixou de ser Leia mas peio Homens de Deus Eu queria vos convocar a ser Aquilo que os homens não acreditam Que podemos ser Eu vos convoco a ser Mata Virgílio Homem de Deus Eu vos convido a ser Aquilo que os homens Não acreditam que podemos ser Homens olham para jovens comunes Só pensam que essa aqui Tem namorada Mas não Nós somos a noiva E namoramos o Cordeiro de Deus Que atira o pecado do mundo Esses aqui são mentirosos Nós só temos uma mentira E ela chama-se verdade É verdade É a verdade É a verdade A verdade acima de todas as verdades Porque nós podemos voltar a ser Porque nós podemos voltar a ser aquilo que um dia deixamos de ser Porque Adão deixou de ser sozinho E todos deixamos de ser E Cristo passou a ser sozinho E nós nele podemos voltar a ser Aleluia Homens de Deus Homens de Deus Isaque Deus está à procura de homens que voltem a ser Lubango Precisa de homens de Deus E ser homem de Deus Não é viver perdido no monte É descer embaixo para ajudar Os coxos Os caídos Os perdidos Se é homem de Deus Não é status Não é disco no mercado É graça Poder Amor É comunhão Com Deus Que se revela No amor Prático Que temos Pelo próximo Estamos à procura De homem de Deus Deixa eu contar um episódio rápido Para passar para o meu segundo ponto A glória de Deus Está aqui hoje Nesta noite A Bíblia diz Que um dia Eliseu O profeta Num pequeno quarto dele Eu disse que O profeta só precisa De um lugar pequeno Eliseu Passava por uma rua E uma mulher disse Vamos fazer um quarto pequeno Para ele aqui em cima Um quarto pequeno Era um quarto solteiro Com uma cama solteira Com uma mesa de solteiro Com uma cadeira de solteiro E com um candeeiro de solteiro E glória a Deus Porque os profetas Preferem ser solteiros Seria bom Mas não é Glória a Deus por isso E a Bíblia diz Que Eliseu Depois de se sentir Se alegre Porque os profetas Precisam de alegria Para começarem a profetizar Depois da alegria Entrando no coração Mulher sobe no quarto Tens filho? Não Dentro de nove meses Vais ter um filho E a mulher ficou grávida Ei glória E o menino nasceu E cresceu Provavelmente Aos 13 anos O menino Estava com o pai No campo A trabalhar E aprender A profissão do pai O menino sentiu Uma dor de cabeça Profunda Ai Ai cabeça Papá Ai o pai disse Leva o menino na mãe Porque os filhos Saudáveis São para os pais Os filhos Saudáveis São para os pais Mas os doentes São para a mãe Leva o filho Vai na tua mãe E a mãe Pega naquele Penso molhado Coloca na cabeça Quente e dorida Do filho E o filho grita Ai dor Dor E o filho Apaga Morre A mãe disse Se o filho saudável Ele é para o pai O doente É para a mãe O morto É para o profeta E ela leva Para a casa Do profeta Coloca o menino Na cama do profeta Mas a cama do profeta Não ressuscita O menino A mulher fecha a porta E corre Porque algumas vezes A cama do profeta Faz alguma coisa Ou a cama Ou a campa Porque a cama A cama do profeta Ressuscitou o homem Se a cama não faz A campa faz Mas se a cama não faz Então vamos chamar O profeta Ela correu Foi dizendo para todo mundo Que está tudo bem Tudo bem Porque pessoas que creem No profeta Prosperam E ele sabe que pode Não estar bem agora Vai ficar bem Por isso ela responde Está tudo bem Mas está tudo bem No teu casamento Está tudo bem O está tudo bem Significa que vai ficar tudo bem Porque eu tenho um Deus de bem Que faz tudo bem Mesmo quando não está bem Está tudo bem Aleluia Mas quando ela chega No profeta Dobra O joelho Ele aperta Diz Eu não te pedi filho Me devolve meu filho O profeta Diz O senhor Me ocultou isso Agora pega na minha vara E leva O moço do profeta Não saudou ninguém No caminho Foi correndo Chegou com a vara Colocou em cima do profeta E não acordou Não vou explicar isso Porque é outra lição Se a cama do profeta Não acorda A vara do profeta Não lhe acorda Então só falta o profeta Tenha paciência Se as primeiras coisas Que você fez Não deu Espera a outra Pediu Não deu Busca Buscou Não achou Bate Bateu Não abriu Clama Clamou Não respondeu Suplica Suplicou Não respondeu Balbucia Como Ana Mas o fiel Deus Virá brevemente E fará uma obra Em sua vida Aleluia E a Bíblia diz Que o profeta Chega em casa Encontra o menino Na cama De solteiro Sabe o que aquela mulher Estava querendo dizer Daniel Dani Pastor Dani Fica isso para ti também Sabe o que a mulher Estava querendo dizer Eu coloquei o meu filho Morto na cama tua Se ele não acordar Você não vai dormir Se Lubango não acordar Os homens de Deus Não podem dormir Se Angola não acordar Nós não podemos dormir Se os mortos não ressuscitar Nós não podemos dormir Se os doentes não ficarem curados Nós não podemos dormir Se os fracos não forem fortalecidos Nós não podemos dormir Se Lubango não for convertido Nós não podemos dormir Se os estudantes não sonharem Nós não vamos dormir Ai a casa E agora como somos o mesmo homem de Deus Eu quero dormir na minha cama Nem que seja por cima do morto Eu vou te dormir menino Você deixa a minha cama em paz Eu vou dormir em cima de você E Eliseu dormiu em cima do menino O menino E Eliseu está a pesar Então se já acordou Sai da minha cama Que eu quero dormir Só depois de todos se converterem É que nós vamos parar Só de todos se salvarem É que nós vamos descansar Só de todos Depois de todos Crerem Se ainda tiver um perdido Vamos realizar o congresso dos estudantes Se ainda tiver um estudante ímpio O congresso dos estudantes vai permanecer Porque Homens de Deus Sejam homens de Deus Na vida e na morte Faça o seguinte Fred Os mortos Vamos ter de lhe subir E que a nossa vida Entra nelas Porque o homem de Deus Tem de ser como Eliseu Se sobe no morto O morto acorda E se o morto lhe sobe Também acorda Porque depois Eliseu já estava morto Já estava osso E estavam levar o homem a sepultar Deixaram cair no osso do Eliseu Quando tocou o osso Dizem Ah, essa é minha cama Está fazendo o que aqui? Ah, desculpa Eliseu Estou voltando E a Bíblia diz que voltou na cidade A nossa vida tem que dar vida Mas também a nossa morte dá morte A morte de Jesus deu vida E a vida deu vida A vida deu vida E a morte deu Deus já está a curar enquanto você ouve Deus já está a libertar enquanto você ouve Deus já está a batizar enquanto você ouve Deus já está a transformar enquanto você ouve Cristo Está aqui Adão salvou O último Adão salvou o primeiro Segundo Adão Pode sentar, sente Adão Se fez Se fez Naquilo que Adão passou a ser O que que Adão passou a ser? Pecador A Bíblia diz Que em tudo Ele se fez semelhante aos irmãos Cristo não contou Cristo descontou Ele tirou sua glória Veio em imagem de vergonha Se fez semelhante a Você e eu A eu e você Cristo se fez Pecado por nós Pense nisso Reflita nisso Ele assumiu Nossas culpas Levou sobre si Nossos pecados O castigo Que nos traz a paz Estava sobre ele Ele foi moído Pelas nossas Tragressões E pelas suas Pisaduras Nós fomos Ele entrou na tua prisão E te libertou Entrou na tua morte E te deu vida Cristo precisou Se fazer Naquilo que nós Nos tornamos Cristo se fez pecado Cristo se fez maldição Por nós Andou conosco Nasceu na nossa Esmangedora Como pegou o freio Fugiu As nossas perseguições Perdeu-se Nos nossos caminhos Aos 12 anos Foi procurado Pelos pais Trabalhou na nossa Marcenaria Comeu o nosso pão Transpirou o nosso calor Andou nos nossos desertos Sofreu os nossos Sofrimentos Ele se fez semelhante A nós As pessoas olharam Para ele Como qualquer homem Quando era O único Deus Que existe Estava andando Entre nós Todo mundo Que decidiu Lhe conhecer Se apaixonou Tanto por ele Que lhe chamou Mestre Senhor Rabino Até os próprios inimigos Lhe chamavam Rabi Era o mestre da vida O mestre da existência O mestre do ser O mestre do ter O mestre do fazer Seu amor Era apaixonante Pelas crianças Sua voz Era quase romântica Para Com suas Ovelhas O pastor Das nossas almas Estava entre nós Na nossa imagem Diz a Bíblia Que ele não tinha Nenhuma Beleza Nenhuma formosura Para que o desejasse Ele entrou Nas nossas prisões Na tua prisão Cristo veio Para se fazer Exatamente naquilo Que você se tornou Por isso Foi necessário Ter um salvador Que fosse semelhante A nós Para nos salvar Cristo tomou Sobre si Todo teu pecado Toda tua culpa Toda tua condenação Toda tua doença Por isso eu digo Você não pode mais Ficar doente Cristo ficou doente Por você As enfermidades Deles Estavam sobre você Por isso Se tem paludismo Compre-me um só Quartem Porque isso aqui É sua endemia De Angola Mas se tem HIV Jesus já levou Há muito tempo Se tem câncer Ele está curando agora Se tem quichos Ele está arrancando agora Ele tomou sobre si As enfermidades Enquanto eu falo Eu estou dizendo Se vocês não querem ouvir Eu quero falar com câncer Câncer Sai desse corpo Se vocês não querem ouvir Eu estou a falar Para os cristos Sai desse ovário Ai eu estou dizendo Para as doenças agora Porque tudo tem voz Para ouvir A voz de Deus Tudo tem ouvido Para ouvir A voz de Deus E Cristo vai Deixa eu contar o episódio De um dos discípulos dele Um dos discípulos de Jesus Pelo menos o penúltimo Porque o último foi o ladrão O penúltimo Penúltimo não Antepenúltimo Porque tem o último Ladrão O penúltimo Simão E o antepenúltimo Pilatos Discípulos bons Os três discípulos Da paixão Pilatos Se tornou discípulo De Jesus É apenas um Momento de conversa E há pessoas Que estão há muito tempo Na igreja Nem conseguem Segui-lo Pilatos Quando recebeu Jesus em casa Sabe o que acontece Igreja A mulher já lhe falou Eu sonhei com esse homem Quando Jesus Vem ter contigo Ele já esteve na tua casa Pensa que ele só viu De manhã Ô Pilatos Já esteve na madrugada Com a tua mulher O Jesus que vem Já veio Você não veio em vão Ele já veio A tua salvação Já estava destinada A preditimar Não faça nada Meu marido Eu sonhei Com este homem Ele é justo O marido Aí Mulher é justo Está bem Está bem Quando ele foi Já foi com respeito Estorrei Tu disseste Pedro Tentou vários conselhos Para tirar Jesus Tirar da cabeça De Jesus A morte Mas ele não pôde Nos livrar Se ele se livrar Só tinha um caminho De nos livrar Se ele não se livrasse Pedro lhe chamou No canto Nada O ladrão da cruz Também disse Salva-te Me salva Salvar-te Só se eu não me salvar Esse tipo de salvação Nem é teológica Aí vai Aí vai Pilatos foi Mas fala então Quero te livrar Minha mulher me falou Que você é justo Eu quero te salvar Jesus bem calado E via para Herodes Eu não quero condenar Esse homem Aí depois Herodes tenta Só queria um Jesus Místico Por isso Muitas igrejas Não tem Jesus Na vida deles Não tem Jesus Na igreja deles Porque só queria um Jesus Que faz milagre Magia E Jesus de magia Fica nas calmas Fazendo um milagre Fazendo um milagre Jesus nas calmas Esse é fraco Nota palavra no coração Paulo vai falar Paulo vai falar daqui A algum tempo Quando estou fraco Sou forte Não vou fazer nada Oh incrédulo Não vou fazer nada Para provar quem eu sou Eu sou sem fazer Aí Herodes viu Não quero seguir ninguém assim Não Pode voltar para Pilatos E Pilatos E Pilatos lhe recebeu de volta Porque os discípulos Sempre amam ter seu Senhor Aí Pilatos Depois lava a mão Diz assim Eu não quero condenar Esse homem Vocês que lhe condenem Esse homem é injusto Para mim Não quero nada Aí Pilatos lava a mão Mas fica triste E a vão lhe matar Só que Pilatos Aproveita a fazer uma coisa Pegou Numa madeira E decidiu ser O primeiro evangelista Da Bíblia Primeiro evangelista Nem em Mateus Nem em João Nem em Tiago O primeiro a escrever Sobre Jesus Não são esses Foi Pilatos Está aí os alunos De teologia Esse livro Se escreveram nos anos Cinquenta Setenta Depois de Cristo Pilatos escreveu Logo no ano um Se posso assim dizer No mesmo dia Que Jesus ainda estava vivo Escreveu Primeira vez Primeira vez Que se escreveu Sobre Jesus Foi Pilatos O evangelho segundo Escreveu Pilatos Jesus Cristo Rei dos judeus Não só escreveu Virgílio Transcreveu Melhor do que João Ferreira da Almeida Não, não Não vou escrever Só numa língua Vou escrever também Em hebraico Jesus Rei dos judeus Não, não, não Hebraico e latim Só não Vou escrever também Grego Jesus Rei dos judeus Pegou Só duas coisas Foram pregadas na cruz Sabe o que? Jesus e a mensagem Jesus foi pregado No chão E lhe levantaram Mas a mensagem Foi pregada lá em cima Por isso Não olhe para Jesus Sem olhar para a mensagem Ele é Rei Mas isso não é para hoje Meu coração está fervendo Jesus é maravilhoso Aleluia Mas Jesus levou sobre si Pilatos escreveu Jesus Rei dos judeus Porque ele tomou sobre si Nossa dor Nosso problema Pilatos diz Tudo bem Ele pode estar a sofrer Mas é rei Ele pode estar a carregar doença Ele é rei Ele pode estar a carregar feridas Mas ele é rei Ele é rei Independentemente da condição em que está É rei Fred Os judeus vieram Disseram assim Pilatos Não escreve assim Escreve Ele disse Que ele é rei Pilatos disse Não Eu é que escrevi Não estou a falar que ele disse Eu é que estou a dizer que ele é rei Porque discípulo não disse Ele disse O discípulo diz Eu estou a dizer Jesus é rei Quem pode dizer que ele é rei? Quem nesta noite pode dizer que ele é rei? E ele vai nos dar brilho nesta noite Deus Porque ele é rei Só de bônus O evangelho segundo escreveu Pilatos É o evangelho sublime Porque está em cima É soberano Porque já não se tira É poliglota Porque se escreve em três línguas E pode ser outras Por isso ele escreveu em latim Por isso se você é da língua portuguesa O português veio do latim A mensagem é para você Se é espanhol O espanhol veio do latim É para você Se é francês O francês veio do latim É para você Se é romano O romano veio do latim É para você A mensagem é para o mundo inteiro Jesus o rei Só mais um ponto Para ficar na vossa mente O evangelho segundo escreveu Pilatos É o evangelho do rei Pilatos Acerca do rei Jesus Para quem deseja ser rei Os estudantes Quem quer reinar com Cristo Diga aleluia Quem quer reinar com Cristo Dá um brado de vitória Quem quer reinar com Cristo Pule e diga Eu sou rei Aleluia Para terminar Para terminar Assim Adão salvou Adão Primeiro Sendo Adão Que Adão Deixou de ser Segundo Sendo Adão Que Adão Passou a ser Terceiro Sendo Adão Que Adão Foi feito para ser O que Adão Foi feito para ser? Senão eterno Senão O que Adão Foi feito para ser? Senão glorioso Como aquele Que lhe deu imagem e semelhança Aí A morte veio Falou Jesus vou te matar Tá bom Mata A ti entrego O meu espírito E Jesus morre Só que vão desfolhar Os pecados Não tem nenhum Mas ele tinha muitos Quando lhe matei Só que nenhum Ele cometeu Em tudo foi tentado Mas ele não E a morte Sentiu vergonha E falaram a morte Morte é assim Eu tenho um problema contigo Morte conhece a definição De morte? Sim, sei Qual é a definição De morte? Qual é a tua sentença? O salário do pecado É a morte Então a morte Você cometeu um pecado Você cometeu o pecado De matar Quem não deve morrer E como você Pecou o salário do pecado E a que? Morte Então a morte morreu A morte levou a morte E Jesus Por isso a morte já não mata Quem é amigo de Jesus Como Lázaro Só dorme Porque quando ouvir o som Da última prometa Levantar-se-á E clarificará O reino E na sepultura Na sepultura Jesus morreu Sexta-feira O sepultaram Começava Não deixa a manhã Descansar Só lá um pouco Mas no domingo de manhã Jesus inaugura O primeiro culto Na sepultura E glória a Deus Porque o culto Quem abre a porta São os anjos E anunciam Enquanto as mulheres Vão para perfumar O corpo morto Encontra o vivo Perfumado E aí E aí Ele vai olhar para o rabi E aí disse Vai anunciar Os meus irmãos Que eu ressuscitei As mulheres Correm Chamam Falam com Pedro Pedro Corre Primeiro Mas como era mais velho João vai atrás Ele passa João fica na frente Mas quando chega Mas quando chega na porta Olha o lençol No chão Para e acredita Mas Pedro Quando chega na porta Passa e entra E também acredita Porque quem sai primeiro Não fica a frente E quem fica a frente Não chega primeiro E quem chega primeiro Não entra primeiro Mas todos vamos estar diante Do testemunho Da grandeza de Deus Aleluia E Jesus ressuscitou E o Adão nos salvou Sendo o Adão Que o Adão Foi feito para ser O que? Glorioso Jesus estava aí Glorioso na frente De todos Agora a morte Já não pode fazer nada Ele tem a carne física Mas o ser celestial Assim como é celestial O último Tantos são os celestiais Que nascem deles Agora Jesus é celestial Mato Jesus está aí Em toda a celestialidade Agora Jesus não precisa De distância Ele só vai Onde quiser chegar Ele chega Jesus não precisa de porta Ele só entra Sem bater Jesus não precisa de sair Ele só sai Não anda pela porta Ele vai E parte o pão A paz esteja convosco E foi Agora Jesus não precisa De cozinhar Não precisa de pescar Eu falei isso na igreja Do pastor Chinoy Que os discípulos Estavam a pescar Jesus ordenou Na primeira pesca Jesus ordena a pesca Mas na segunda Ordena a técnica Para te dizer Que Jesus conhece melhor As coisas que você conhece bem Tua profissão Ele é craque Jesus vem e diz assim Lance do lado direito E ele lança E a Bíblia diz Que eles estavam já perto Estavam a voltar da pesca Estavam quase 200 Côvados Sabe por quê? Porque quando a tua rede Não apanha peixe Com os teus esforços Os peixes Apanham a rede Com milagre Deus vai entrar Na tua vida De tal maneira Que não é você Que vai apanhar os peixes Os peixes É que vão apanhar A tua rede Depois desse dia Deus vai fazer Uma obra em você Mas agora Eu prefiro acreditar assim Se os peixes Vieram na rede Os peixes Vieram na grelha Porque quando eles chegaram Jesus já tinha Fogo Peixe na grelha E pão Agora não tenta me dizer Que foi feito no céu Onde se fez maná Não, não tenta fazer Que no céu tem padeiria Não, eu não quero nem dizer isso Que tem padeiro Eu só quero dizer Que Jesus pode ter pão Sem ter trigo Que Jesus pode dizer Aos peixes Que vêm na rede Para voar Até no fogo Jesus, eu não sei explicar isso Mas eu também quero ter esse teu corpo Que arranja peixe Sem saber onde arranjou Pão Sem saber Onde e como arranjou Eu só quero ir para o céu Onde nada é impossível E tudo É Mas antes de chegar no céu Eu vou começar a viver O impossível Aqui na terra Agora Jesus tem feridas Mas já não doem Ainda pede Coloca teu dedo Virgílio Filha querida Deus está a vos dar um filho Abençoado Deus está a vos dar um filho Abençoado Ele já está aí Agora Jesus Agora Jesus não tem limite De nada Quem quer ser como Jesus? Você foi feito Para ser glorioso Igreja Não, não, não Eu estou a dizer Você foi feito Para ser glorioso Você foi feito Para ser glorioso Por isso eu não vou mais seguir O primeiro Adão Porque o segundo Adão Já me salvou E ele é glorioso Eu vou Para que eu volte E vos leve para mim mesmo Para que onde eu esteja Estejai Vós Também Hoje Eu quero profetizar a glória Em vez da vergonha Temos de voltar ao tempo Do poder e igreja Nós não somos do Adão O primeiro Somos do segundo Só que eu sou o Adão O primeiro Mas agora tem o segundo Algumas vezes Vêm as fraquezas Do primeiro Adão Mas sempre que isso acontece Vem a força do último E me levanta Algumas vezes Tenho as dúvidas Do primeiro Adão Mas depois Vem a certeza Do último Algumas vezes Recebo a doença Do primeiro Adão Mas depois Recebo a cura Do último Algumas vezes Recebo a luta Do primeiro Adão Mas depois Recebo a vitória E a coroa Do último Há momentos Que eu recebo As pobrezas Do primeiro Adão Mas depois Vem a riqueza Do último Há momentos Que eu recebo As confusões Do primeiro Adão Mas depois Vem a claridade A luz O brilho E o sonho Do último Por isso Quem estiver ainda Sobre a influência Do primeiro Hoje está descendo Pelo Espírito O poder do último E assim Adão E assim Adão Salvou Adão Sendo Adão Que Adão Deixou de ser Ele é santo Sendo Adão Que Adão Passou a ser Ele se fez pecado Sendo Adão Que Adão Foi feito para ser Ele agora é glorioso Eu não morrerei Mas viverei E contarei As obras Do Senhor Por isso Hoje brincamos Com a morta Ele fala Amor morta Você é ganho Por que que então Você não me recebe E só ganho Porque na tua Viver é Cristo Viver é Cristo Morrer é ganho Estou aqui Enquanto viveres É Cristo E quando morreres É ganho Hoje Ele está aqui Nesta noite Hoje você vai ser Embebedado Da glória dEle Que você nunca mais Será o mesmo Agora o glorioso Está te dizer assim Querem essa glória? Querem essa glória? Ele diz Ficai em Jerusalém Até que do alto Sejai revestidos De poder Poder Não te vou falar magia Poder Adolescentes que estão aqui Você não precisa esperar Ter idade Para ter poder Poder é para todas as idades Receba poder Eu me lembro De um tempo Que eu orava bastante Porque eu queria O poder dos seus Ainda era adolescente Estou a sair Da minha igreja Com fome Do jejum Já eram 23 horas Estou correndo em casa Para comer E estou a encontrar Bandidos Com uma Com uma faca de sabre E outra Com uma AKM Tapar as pessoas Quem não tem dinheiro Senta no chão Eu só tenho 10 minutos Para chegar em casa E comer Eu fui da minha mãe A doutora Em culinária E os gatunos Querem me parar na rua E me mandar sentar no chão Eu pensei Não, os gatunos estão ali Vou recuar E vou dar a volta Mas era a distância Vou perder os 10 minutos Porque as 0 horas Tinha que começar o jejum Eram 23 horas Quase 50 Aí eu disse Não, vou fazer uma oração De poder Pai, me torna invisível Quando tiver a passar de lado Encostei num canto Encostei num canto Mas ali Os gomes Não fiquei nada invisível Eles me viram Me chamaram Vem cá E eu cheguei E disse Mano, eu sou pastor Com a minha bíblia pequena Eu sou pastor Pastor o que? Vem cá Tem o que? Tem o que? E eu estou a recuar Vem cá E eu fiquei com nervo Misturado com fome Misturado com poder E eu gritei Jesus E quando eu gritei Jesus Eu comecei a gritar Deixou cair a faca E eu assustei com aquilo também E ganhei uma fé de repente O outro Quando viu um amigo A gritar Bala na cama Eu disse Se esse aqui Gritei sem fé Está a gritar? Esse aqui não Esse aqui Em nome de Jesus Aquela aí Nem gritou Nem deu tempo de gritar Ai Só caiu Pum Arma no chão De repente eu vi Que o super homem Não é dos filmes É quem tem poder Do espírito I'm super man Aleluia Você é super homem Porque você recebeu Deus na tua vida Você é homem super Por causa do espírito Santo Aí Aí Isaac Eu segui a última pessoa Que estava a gritar Cheguei lá também Já se componderam a autoridade Já deu certo Se do AK caiu Parece que eu cheguei Cheguei no ombro dele Você também dorme Caiu também Deixou de gritar Olhei Nas pessoas que estavam Sentadas no chão A maioria são Regressaram lá do Congo Democrático Vamos para casa Tipo já sou o Salvador Vamos para casa Quem tem o Salvador Quem tem o Salvador Peguei um minuto Peguei e corri para casa Chego na porta A porta está trancada Ai Jesus Até mamãe Vim acordar Vai meter o pano Vai cair nada Aqui é romper Porta de madeira Eu já sabia a técnica Meti uma coisa Estou olhando o relógio Glórias a Deus Ninguém vai mexer em você Você é da nossa família Da família dos salvos Dos santos Dos transformados Pelo poder do nome E do sangue do cordeiro Que tira o pecado do mundo Você será o primeiro mestre Da família O primeiro doutor O primeiro licenciado E quando te perguntar Fizeste como Desconfiei Naquele que é a minha luz Naquele que é o sonho Aquele que é o brilho Aquele que é o Salvador E tem de ser sempre o primeiro O Eduardo veio me dizer aqui Que o primeiro apelo Tem que ser da salvação Tem um apelo melhor? Quem quer ser salvo? Quem quer pertencer a essa família? Não, temos pressa? Tem autocarro lá fora? Ainda bem que o Eduardo Fez tudo já antes Porque há pessoas Que vão ter de ficar aqui Até uma hora Porque a glória vai ser demais Pode acreditar nisso E ela já está aqui Só se você fugir Mas ela já te pegou aí Então pode cair lá fora Tenha cuidado Quando você receber esse poder E for demais Chega em casa Aproveita Aproveita Usa Está doente Alguém Vem Sai Ei Aleluia Eu quando fico muito cheio Eu procuro Eu procuro pessoa Quando recebi poder Procuro doente A toa Eu vou no hospital Um dia entrei no hospital Durante três dias O médico falou Na médica Que estava me acompanhando Esse moço tem magia Sim, mas não é de transformar Pomba em lenço É de transformar Pecador em santo Doente Curado Quem quer receber esse poder Na sua vida Diga a lei Eu quero primeiro Os que querem ser salvos Vou falar só três vezes Você venha correr É tua oportunidade Essa palavra não é para te insistir Quem quer ser salvo Entregar a vida a Jesus Quer ser crente Sai dali Fala Venha correr Deixa a impiedade para trás Eu não sou mais do mundo Venha correr Sai dali Fura Fura Fala 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 Quem está no caminho Me deixa passar Eu sou salvo hoje Vem 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 Correndo Sai dali Vem Vem Correndo Vem Correndo Vem Sai dali Vem Correndo para Cristo Vem Vem Correndo para Cristo Vem Vem Correndo para Cristo Vem Glórias Aleluia Vem Correndo para Jesus Glória Vem Correndo para a salvação Aleluia Glórias A Deus Aleluia Aleluia Larga a droga Larga a prostituição Larga a mentira Larga o pecado Larga o mundo Larga as doenças Larga o mal Eis o dia da salvação Estão a se converter hoje Mas já falam língua Estão a vir hoje para Jesus Mas já são batizados com o Espírito Porque a glória de Deus está aqui Ele está batizando os novos convertidos Ele está batizando os novos convertidos Com o Espírito e poder Diz aqui é por isso Eduardo, que vocês não dormem Ele não está sabatizado Está libertado Vem aqui um obreiro Os demônios estão a ir embora Estão envergonhados Porque Adão já salvou Adão Sendo Adão que Adão deixou eu ser Ei, sai dela, sai dela, sai Ela agora é nossa Ela agora é nossa Ela agora é do Pai Ela voltou para casa Todo o poder da terra do povo Sai Isto é o evangelho O evangelho é poder Mas você que veio aqui buscar alguma coisa Não sai daqui sem receber a glória Você que já é crente Você vai receber uma unção nova Deus me mostrou uma coisa Cerca desse culto Me mostrou uma nuvem gloriosa Me mostrou uma nuvem gloriosa Enchendo essa sala E haverá pessoas do teu lado Que vão ser cheios de dons Alguns de profecia E vão ser guiados pelo Espírito Para te dar uma palavra Outros vão receber o poder da cura Nas suas mãos E automaticamente vai te tocar Na doença e vai sair Porque eu não tenho tempo para ir aí Então Deus pelo Espírito Vai usar pessoas do teu lado E vai orar por você Sem A glória vai ser controlada por ele Vocês que estão aqui à frente Digam Jesus Eis-me aqui Eu sou teu Agora sou teu Sempre fui teu Toma-me Toma-me Em tuas mãos Eu sou da família de Deus Eu sou da família do Pai Não ando mais segundo o diabo Não ando mais segundo o mundo Não ando mais segundo a carne Eu ando segundo Deus Eu ando segundo o Espírito Eu ando segundo a palavra Salva-me Entra na minha vida Entra na minha casa Transforma-me em cura Salva-me Jesus Agora Vocês que estão ali Está alguém doente Eu não tenho muito tempo Apenas Levanta as mãos Ou coloca a mão onde está a doença Aí você vai ser curado Depois disso Eu vou dar a orientação da glória Daquilo que Deus vai fazer aqui Pessoas há que nunca sentiram vão sentir Pessoas há que já sentiram Mas vão sentir uma proporção inimaginável Hoje Isaac Por causa desse congresso Esse ano Vão se levantar muitos profetas Não estou a falar Não estou a falar Adivinhadores ou emocionados Profetas de Deus de verdade Vão se levantar Chove e chão do Espírito Que vão influenciar Esta província Este congresso É a marca É o princípio Dos próximos congressos De muita glória Nunca mais se terá um congresso Sem glória E o próximo congresso Será o último Que vai se fazer nesse campo Porque Deus vai nos levar Para um lugar maior A província toda Vai explodir As pessoas vão querer negociar Isaac E no próximo ano Gravem isso Para que vocês saibam Que tem um profeta Também nessa nação A glória de Deus Será tanta Que as pessoas Não vão precisar de oração Para começar a ser batizado O Espírito Ele é só Entrando aqui E serão Transformados Está alguém doente? Está alguém Passando por um problema? Está alguém Que tem sido afrontado Por um espírito diabólico? Levanta as mãos Deixa eu ordenar isso Agora mesmo Você está Sendo curado Fique em silêncio Fique em silêncio Fique em silêncio Fique em silêncio